Agora você tem que tomar cuidado também, gente, ó, isso aí eu te falo, eu tô cansado de dizer pra você. Cuidado com anúncios de rede social que, ó, crescem os seus olhos, que, ó, enche sua boca, vou tirar proveito, vou ganhar uma nota, vou, ó, faturar, vou ficar bonitinho, bonitinho, bonequinho. É golpe, é golpe, golpe. Vítima de elestiranato perde oito mil reais por comprar uma motocicleta que estava sendo anunciada em uma rede social. Jean Martins. Olá, Israel, olá a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu a unidade policial por volta das 14h55min, na última sexta-feira, a vítima, um homem de 32 anos, morador da cidade de Aparecido Taboado, informando que visualizou o anúncio de venda de uma motocicleta, uma Honda MRX Pro 160, de propriedade do homem de 34 anos, residente em Paranaíba, em um grupo de Facebook de classificados compras e vendas de sua cidade, tendo como anunciante uma outra pessoa, não sendo aí o proprietário da moto. Então, entrou em contato com o anunciante e este substituiu o número da vítima. Na sequência, o golpista, supostamente, passou o número para uma terceira pessoa, que entrou em contato com a vítima. O celebratário também entrou em contato com o real dono do veículo, afirmando que estava devendo dinheiro para a vítima e que daria a moto como forma de pagamento, e que a vítima visitaria o veículo antes de efetuar o negócio. Após ver a motocicleta e se interessar pelo negócio, a vítima efetuou dois pagamentos via PIX, num total de R$ 8 mil, sendo um PIX no valor de R$ 5 mil e um outro no valor de R$ 3 mil, para duas contas diferentes. Após efetuar o pagamento, foi atrás do proprietário do veículo, o qual afirmou que não teria recebido o dinheiro da venda, se recusando a entregar a motocicleta. Momento em que a vítima suspeitou ter caído em um golpe e procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O golpe aplicado consiste em que os telematários intermediam a negociação passando-se pelo proprietário do veículo, iludindo, ao mesmo tempo, a vítima, o potencial comprador, e o real dono do veículo. O proprietário da motocicleta compareceu junto com a vítima da delegacia para o registro da ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins.